A maior variedade em calças jeans da cidade, você já sabe, você encontra aqui no território do jeans. Cidinha, a partir de quanto que a gente vai pagar? R$ 29,90. Calça a partir de R$ 29,90. Essa é minha promoção. Numeração? Numeração vai do R$ 32,00 até o R$ 62,00. Maravilha. Tanto no masculino quanto no feminino, viu? A variedade é grande, viu, Giovanni? É demais. Olha só, por exemplo, isso aqui é saia shorts, é isso? Saia shorts. Por apenas R$ 29,90. R$ 29,90. Isso. Agora é o seguinte, a Cidinha vai fazer uma queima de jaqueta, é isso mesmo. Tem jaqueta que custava R$ 150,00, R$ 120,00? Vamos pagar quanto agora? Agora vai pagar R$ 39,90. Gente, eu tenho 500 peças, vem correndo porque tá muito barato, mas tá muito barato mesmo. Você pagar uma jaqueta com cor ecológica por apenas R$ 39,90, você não vai encontrar lugar nenhum, Giovanni. É inacreditável mesmo. São dois endereços aqui na cidade. Olha, na Joaquim da Silva Marta, 710, lá no alto da cidade, o telefone lá é 3223-3434 e aqui na Batista de Carvalho, na quadra 2, 3222-6355. Gente, vem correndo. Corre. Tá muito bonita. Tá muito bonita. Tchau, tchau.